Olá, pessoal, já vou bater um papo com o Marcos Giacomelli Cardoso, que está aprovado no concurso da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. Marcos, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e, para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando adiante de vocês, se importar a sua idade, qual a sua formação. Eu me chamo Marcos Giacomelli Cardoso, sou advogado, me formei em 2008, tenho 39 anos, e a minha jornada de concurso, olha, se eu escrever, dá um livro. Porque eu comecei a minha jornada em 2009, logo depois que eu caí na besteira de fazer a prova da OAB, tive que passar no recurso, entre o recurso e eu ter a aprovação, eu fiquei uns dois meses aí parado, caí nessa besteira de ficar parado esperando o resultado. E aí eu comecei engatinhando, estudando, assim, atirando para tudo quanto foi lado. O mal do concurseiro iniciante é isso, pegar qualquer concurso que aparece em NSS, depois vem TRF, TRT, tudo que eu fiz. E aí, assim, no início eu não tinha tanto afim com o concurso, eu estava meio dividido entre a advocacia e o concurso. Mas eu sempre pendi para o lado do concurso, porque, assim, meus estágios foram todos em órgãos públicos, eu estagei muito na Justiça Federal aqui do Espírito Santo, amei o trabalho. E aí foi uma das coisas que me fez ir para o lado do concurso público. E aí, assim, nesse período, eu tive altos e baixos. Tive vários momentos que eu parei de estudar, que é por coisas da vida que eu tive que parar. Ao todo, eu parei de estudar para o concurso, acho que umas quatro vezes, porque, assim, eu comecei a estudar, eu, nessa época, no início, eu morava com a minha avó, comecei a estudar, minha avó teve câncer, então aí eu tive que suspender, porque eu não tinha condições de estudar. Aí depois fui estudando em 2010, 2012, 2013, e aí fui, 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 fui. Só que chegou um momento que eu fiquei muito saturado. E, assim, a gente vai estudando, vai estudando, vai tomando pancada, vai tomando pancada, e você vê assim, poxa, o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso. Conheci a estratégia nesse meio do percurso, isso me ajudou muito, que melhorou a minha performance. Mas em 2017, eu já vim assim, aí, nesse meio tempo, eu trabalhava no interno da UAB, e comecei a divulgar com o meu atual sócio, que ele tinha me chamado e tal, e aí eu fui. E aí foi outra mudança de rotina, eu tive, assim, que readaptar meu estudo e tal. E, assim, sempre tentando manter a rotina, enfim, a rotina de estudos. E em 2017, eu já estava assim, olha, eu já estou, vai ser meu último concurso que eu vou fazer agora, que eu tenho que parar para fazer uma pós-graduação, que eu no escritório estava mexendo com o tributário, então eu precisava ter um entendimento maior, né? Aí veio o concurso do TRF1, foi o concurso que eu mais consegui chegar próximo. Sim, obviamente, anteriormente eu tinha feito do MP, que eu tinha classificado, mas não fui chamado, e o TJ do Rio também, que eu classifiquei, mas não fui chamado. O do TRF foi assim, eu fui passando nos editais, os editais foram sendo publicados, eu passando, 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 chegou no último, no último. Eu não sei o que eles arrumaram, que eles misturaram candidato negro, enfim. E eu estava dentro da classificação, e isso me empurrou para fora da classificação. Aí eu falei, ah, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou, já estou saturado, eu vou estudar para a pós-graduação. Aí comecei a fazer minha pós-graduação, parei um pouco de estudar, se eu dei uma suspensão no estudo do concurso, fui fazer minha pós. Quando eu termino a pós-graduação, eu decido casar com a minha esposa, minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Falei, vou casar com ela. Falei, beleza, então, aí comecei a ver a questão de casamento, de festa e tal, tal, tal. Falei, olha, não dá para estudar com esse monte de coisa. E reforma de apartamento. Falei, não dá para estudar com esse monte de coisa. E aí, no meio do período, o que veio? Covid. Eu tive que, me embolou casamento com Covid e tal, tal, tal. Enfim, consegui voltar a estudar em final de 2021, começo de 2022. Como eu já tinha estudado muito tempo, então, assim, tinha muito conhecimento que estava fixado na minha cabeça, eu fui só pegando o material que eu tinha, atualizando tudo do Estratégia, eu fui atualizando tudo, e comecei a estudar de novo. Aí teve o TJ daqui, que eu fiz, assim, pô, vou tentar de novo, mas meu resultado foi péssimo, horroroso. E aí teve o da Sejus, que foi de indicação de um amigo meu. Ele falou comigo, Marcos, faz, 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 faz e tal, você vai se dar bem e tal. Fá, vou tentar, né? E aí, consegui. Foi, assim, obviamente, fui passando nas fases. E estou agora aguardando, dia 25 agora sai, o resultado do exame psicotécnico. Então, assim, eu estou meio, para te falar a verdade, eu estou meio apreensivo, né? Porque eu já tive um balde de água fria no TRF, assim, eu estou meio com o pé atrás ainda, mas com fé em Deus, que dessa vez vai dar certo. Então, assim, é um resuminho da minha... Vai dar certo. É, mais ou menos é um resuminho da... Bem resumido mesmo da minha trajetória de concurso. Então, pelo que eu entendi, né, até o momento, então, essa é a sua primeira aprovação, de fato? É, seria a minha primeira aprovação. Esses altos e baixos todos. Na hora que você viu o seu finalista dos aprovados, depois de tanto tempo, né, indo e vindo como você fez. É, não, cara, foi uma sensação meio maluca, assim, eu fiquei, gente, será mesmo? Não é possível. Foi uma coisa bem, bem louca, assim. Foi um misto de coisas, né? Falei, nossa, o que eu consegui estudar deu certo, e eu estou, finalmente, assim, está dando certo o que eu estou me propondo a fazer, já me previ de tanta coisa e tal. Minha esposa que fala, nossa, senhora, na época eu estava com afinco mesmo, que, assim, era final de semana viajando e tal, e ela assim, ah, por que, por que e tal, não sei o que, para um pouco. Eu falei, não, tem que estudar e tal. Muita coisa eu deixei de fazer com ela, de sair e de tal, para poder estudar, né? E agora, Deus está dando essa recompensa para mim. Pensando nessa sua, digamos, retomada aí, pós-Covid, pelo que eu entendi, foi tendo que conciliar, né, os estudos para concurso público com a advocacia, com o trabalho. Era quantas horas por dia que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Como que você conciliava? Tá. Quando eu trabalhava na UAB, eu trabalhava a meio horário. Então, para mim, era mais tranquilo. Eu tinha parte da manhã e parte da noite. Então, assim, ficava mais fácil para mim. Aí, o que eu fazia? Eu montei um plano de estudo que era mais ou menos o seguinte. De manhã, eu estudava matéria. À noite, eu estudava uma outra matéria. Por exemplo, constitucional de manhã, administrativo à noite. No outro dia, na terça, eu inverti as duas matérias, porque eu rendo muito mais de manhã. E aí, eu fazia essa inversão de matérias e fazia isso com todas as outras matérias. Então, era penal processo, civil processo, português. Eu ia tentando fazer essa dinâmica para poder me facilitar no estudo. E sempre auxiliado com o exercício. Sempre no final do dia, eu dedicava uma meia hora, 40 minutos para fazer exercício da matéria que eu tinha estudado. E também tentando revisar. E foi basicamente isso, assim, até eu começar a divulgar. Quando eu comecei a divulgar, não teve jeito. Era o dia inteiro e só me sobrava a noite. Então, eu chegava em casa às 6 horas da tarde e era de 6 até meia-noite. Tentando estudar duas matérias também. Duas horinhas para uma, duas horinhas para a outra. E o que sobrasse ali de tempo no final, eu tentava fazer uns exercícios também. Foi basicamente isso. E aí, assim, eu tive que colocar a mão na cabeça e falar o seguinte, olha, vai ser a longo prazo. Não tem jeito. E aí foi. Você comentou sobre revisão e exercícios, né? Eu acho que são coisas fundamentais na preparação. Tanto quanto aprender o conteúdo. Você tinha, então, os dias certinhos ali. Sempre revisão e exercícios faziam parte da sua atividade diária, digamos assim. Sim. Geralmente era final de semana. Que aí eu fazia... Final de semana eu já ficava o dia inteiro. Então, assim, eu vou pegar... Vou revisar tais e tais matérias e vou fazer os exercícios dessas matérias. E eu fazia isso, assim, para... Realmente para revisar mesmo. Para eu tentar deixar o assunto mais fresco possível na minha cabeça. E é lógico, eu estudava com material de estratégia e eu fazia do material de estratégia também os meus resumos. Então, eu era meio maluco. Eu pegava o material, resumia o material da estratégia e deixava como material de revisão. Então, eu tinha o material completo e o material de revisão feito meu do estratégia. Que eu colocava de um jeito que eu conseguia entender melhor. Entendeu? Era um resumo personalizado. É, exatamente. Eu tive um professor logo no início da minha trajetória que ele falava o seguinte. Olha, o melhor material seu é os seus resumos e os seus esquemas. Você pegar o material, você resumir do jeito que você consiga entender melhor. E fazer os seus esquemas. Que é o que você consegue entender. Até porque o fato de dar só na revisão ajudou na memorização também, né? Sim, 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 sim. Exatamente. Exatamente. Eu puxava setinhas, fazia tópico. Eu fazia desse jeito porque eu conseguia entender. No final do dia, eu conseguia entender tudo. Ficava mais lógico pra mim. Esses resumos eram baseados em PDFs e videoaulas? O que foi seu material base? Ou você utilizou as duas coisas? Então, eu não gostei. Eu comecei a tentar com videoaula, mas eu não gostei. Eu perdi há muito tempo. Muito tempo. Você ia anotar, eu tinha que voltar o vídeo e tal, não sei o quê. O estratégia, pra mim, assim, foi muito mais rápido. Porque o material já estava pronto. Eu gostei sempre mais de grifar o material. E aí, como eu não conseguia grifar, não conseguia imprimir, eu ficava grifando no PDF mesmo. E aí, eu acostumei a fazer isso. Sempre gostei de estudar grifando. E estudar depois no que eu tinha destacado. Então, assim, já resumia mais o material. E foi basicamente com PDF. Escrevendo. De quantas questões você resolveu? Pela estimativa, mais de 700. Foi muita coisa. Sim, somando todo o período, assim, foi muito mais de 700 questões. Só das sejus, assim, questões do IBAD, eu praticamente, assim, esgotei as questões do IBAD. De tanto que eu fazia. Eu cheguei e falava, tinha, acho que, um mês, um mês e meio. A prova, eu falava, olha, vou parar de ler o material, vou ficar só em questão. Em questão direto, 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 direto. Chegou um momento que acabou, assim, não tinha mais. Eu falava, meu Deus do céu. Você comentou, então, que mudou a sua rotina, chegando próximo da prova. E na última semana de preparação, véspera de prova, você dá aqueles que preferem desacelerar ou pelo contrário, e aumenta o ritmo, aumenta o tempo de preparação? Eu prefiro dar uma desacelerada. É aquela coisa, assim, pra mim, a filosofia fala, olha, o que eu tinha que estudar, eu já estudei, não dá pra fazer milagre agora, vou manter, e na hora da prova, eu quero chegar tranquilo. Tanto assim, que na véspera, também, eu não estudo. Eu vejo o pessoal, assim, lá, desesperado, olhando o material, eu falo, gente, não precisa disso, não tem necessidade. Porque eu já fiz, na minha época de ensino médio, uma vez eu resolvi fazer isso. Nossa, eu tava com a matéria toda na cabeça. Estudei, assim, faltando meia hora pra prova. Esqueci tudo, tudo. Falei, nossa, nossa. E depois disso, eu falei, nunca mais eu faço isso. Aí eu fico de boa, fico, tento relaxar, porque, assim, é bom pra deixar a mente relaxada, porque na hora você vai precisar, você gasta muita energia. E pra discursiva, como que foi a sua preparação? A nota da discursiva fez diferença na sua classificação? É, no caso da Sejus, foi redação, né? Foi, assim, é uma discursiva, mas redação. A minha sorte é que esse amigo meu, ele é servidor da Sejus. E uma das conversas que eu tive com ele, eu perguntei, cara, o que você faz lá e tal? O que você fala que você dá corrigidoria? O que você faz? Ele me explicou, mais ou menos, o que era, o que ele fazia. Eu falei, beleza. Chegou lá na prova, o que é escrever, era um texto dissertativo sobre a função do inspetor penitenciário, tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei. Pô, eu conversei com ele e isso e tal, comecei a escrever. Isso me ajudou bastante. Eu tirei, foi, 80 ou 90 na universidade, foi uma nota bem alta. Justamente porque eu conversei, troquei uma ideia com ele, e falei, nossa. Na hora que eu vi, falei, caraca, meu Deus do céu. tá conspirando. E fez diferença na classificação, a nota do discursivo? Fez, fez, fez. Fez bastante. Porque a minha, a minha objetiva foi, foi uma pontuação boa, mas o pessoal fez assim, fez uma pontuação bem alta. Mas na minha redação foi, me jogou lá pra cima. Deu um diferencial bem grande. Você comentou, conheceu a estratégia já, digamos assim, com o bonde andando. já no processo, já de estudar, já de fato estudando pra concurso. Mas como que você conheceu a estratégia? O que te chamou a atenção a ponto de você mudar o antigo método pro material da estratégia? Cara, pra te falar a verdade, eu não lembro exatamente como que eu conheci a estratégia. Eu não sei se eu fui conversando com algum conhecido meu, que eu usava o material de um outro curso e tal, só que era basicamente videoaula. E eu falei, cara, tá meio ruim e tal. Aí me falaram, tem esse e tem o estratégia também que é só PDF. Falei, vou ver qual é que é. Baixei aqueles PDFs que são gratuitos, né? Dei uma lida e falei, cara, vou tentar. Vou dar uma chance. Aí baixei, acho que na época eu baixei Penal e Processo, que as duas únicas matérias estavam meio defasadas. E comecei a ler, falei, nossa, adorei. Aí fui comprando o curso, fui comprando as outras matérias, o curso, e fui montando a minha relação de estudo. Eu falei, caramba, é muito bom. Eu gostei pra caramba. Aí vou manter com eles que a fórmula deles eu gosto. E me ajudou bastante. Você comentou sobre indas e vindas, né? Nem tudo na vida sai como a gente planeja, como a gente quer. Às vezes, realmente, a pessoa dá um tempo nos estudos porque se decepciona, né? Às vezes, entra nesse mundo sem ter ideia do que espera, mas outros realmente dão esse tempo, esse intervalo, né? Por questões mesmo profissionais, pessoais, porque realmente é necessário. Mas você acha que cada vez que você retomava, você perdia parte daquilo que você já tinha estudado? Era como se tivesse que dar alguns passos pra trás antes de seguir em frente? Ou era pra você como realmente uma continuidade? Pra mim, foi mais uma continuidade, porque muita coisa ficou fixada. Então, assim, eu tinha que lembrar. Assim, obviamente, algumas coisas eu acabei esquecendo por conta de não estar estudando ali direto, mas muita coisa ficou fixada. Tanto que, pra ser justa, assim, eu não precisei estudar tanto, tanta matéria teórica mesmo, porque, assim, muita coisa já estava fixada na minha cabeça. mas, obviamente, tem as legislações que atualizam, o entendimento que muda, mas, no geral, ficou muita coisa fixada na cabeça. E, assim, esses tempos que eu dei, assim, acho que foram até bons, porque, assim, eu dei uma arejada na minha cabeça, porque estava assim, chega aquele momento que você fica assim, meu Deus, você está lendo, mas você nem sabe mais o que você está lendo, de tão batido que está e tal. Então, assim, isso foi muito bom pra mim, porque arejou mais a minha cabeça. Eu descansei, vamos colocar assim, eu vou descansar. Eu acho que tem que colocar na balança, né? Cada parada que você dá, claro, te distancia um pouco mais da aprovação, mas, às vezes, é um impulso que falta pra aprovação vir, né? Então, realmente, ter autoconhecimento, né? De sentir quando você está cansado, essa pausa, às vezes, é de meses, mas, às vezes, é uma pausa de um dia só que você precisa pra recarregar as energias e voltar. Exatamente. Então, acho que autoconhecimento é muito importante nessa trajetória, né? Não forçar mais do que a sua mente e o seu corpo aguenta, porque, realmente, você vai estar perdendo tempo ali, dedicando, não vai estar absorvendo conteúdo. Então, eu acho que sempre dar uma pausa. Não precisa ser pausa muito grande, se possível, mas, realmente, ali acaba sendo um impulso depois pra te fazer chegar mais perto da aprovação. Marcos, pensando na sua trajetória como um todo, o que você apontaria de erros? Coisas que você ajustou a ponto de vir essa aprovação, erros que você enxerga agora já como aprovado. O que você considera também que foram os seus principais acertos? Olha, o principal erro meu foi... Cara, não foi ter focado no concurso que eu queria mesmo, desde o início. Foi falta de foco. Meu maior erro foi a tal da falta de foco. E ter, assim, também não ter descoberto estratégia antes. que também realmente me ajudou. Mas, assim, o meu maior acerto foi aliar tanto o estudo quanto a resolução de questão. Não dá pra... Assim, eu passei muito, mas muito, muito tempo só na teoria, só no material e não dava valor pras questões. A partir do momento que eu comecei a aliar tanto o estudo material com questão, aí, assim, o meu rendimento foi lá pra cima. Porque não tem como. Tem muita muita coisinha que você acaba passando, você não vê no material, mas na questão que você vê. Então, as duas coisas tem que caminhar juntas. Porque, senão, realmente não tem... O rendimento não sobe. Tem muita gente que não faz questão porque é que é passar logo pelo conteúdo, né? Mas não adianta você passar pelo conteúdo sem saber como a banca vai cobrar. Então, às vezes, está em lei e tal. E aí, na hora que você vai ver, vai ter banca que vai cobrar essa lei contando uma historinha de acordo com a aplicação da lei, e outra vai estar bem seca ali, de fato, pra você avaliar se está certo ou está errado. Então, não adianta nada você ter a teoria na cabeça e a banca forma de uma forma diferente do que você imaginou. e você fazendo questão no exemplo do CESP, você vai pegando os macetes do examinador, você vai pegando esse ponto aqui, eu já sei, na questão da alma deixa e você, ah, esse aqui já está errado, não tem como. O exercício te dá essa sagacidade. Você vai pegando os macetes, vai pegando as coisinhas e tal, e aí, com o estudo em dia, você mata fácil, fácil. Qual que foi a banca do seu concurso? Foi a IBADE. E ela foi na tradicional de múltipla escolha? Isso, tradicional de múltipla escolha. Então, não foi o caso, mas as questões também quando é aquela de certo e errado, você se programar quantas vai deixar em branco, também nesse sentido. A de múltipla escolha tem a vantagem ali que uma resposta vai estar ali, se você marcar errada, não tem problema. Não é uma certa, digamos assim, o poder de chutar sem comprometer aquelas que você acertou. Mas eu acho que questões te ajudam também a você acelerar ali a resolução das questões para na hora da prova também você não ficar agarrado ali nos enunciados, nas questões também. Até porque as questões elas acabam se repetindo. Então, assim, você vai fazendo exercício e fala, ah, eu já vi essa questão aqui, é parecida, é assim, sensável. Tem isso também. Então, já me entende falando assim, ah, já vi essa questão aqui, eu sei onde está a pegadinha. Exatamente. Deixa eu tomar cuidado que eu sei que nessa questão tem um detalhe que eu preciso ficar atento. Eu só não me recordo, não sei se essa prova, acho que teve umas duas questões de direito que eu acho que eu cheguei a pensar assim, gente, acho que eu já vi essa questão em algum lugar, já fiz essa questão. Assim, eram bem parecidos. É, a criatividade acaba, né? Então, realmente, as bancas vão repetindo ali as questões, às vezes é o mesmo examinador por isso se repete, ou às vezes o contrário, né? Outro examinador, ele quer se basear nas provas anteriores e se mudar aquilo que foi estudado. Então, realmente, fazer questões é uma das coisas mais importantes aí dentro do estudo, assim como, de fato, aprender o conteúdo, até porque sem o conteúdo você não vai saber fazer questão, né? Então, você vai ficar aliado. Marcos, eu quero agradecer mais ou menos pela sua disponibilidade. Fique uma torcida para dar tudo certo aí até o final, mas antes da gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem, né? Está começando agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou o sonho da aprovação. Assim, a dica que eu dei, que eu deixo para o pessoal, foque no concurso que você quer. Sempre foca, não tenta tirar para todo canto. Se você quer TRF, faz só TRF. TRT, só TRT, PF, só PF. Porque, assim, ainda mais se você trabalha, você tem uma rotina dupla, não tem como você abraçar o mundo inteiro e conseguir aprovação. Você tem que focar e ter em mente que concurso é médio e longo prazo. Se você tem uma rotina pesada, igual eu tive e tenho ainda, é a longo prazo. Se você tem um tempo maior livre, pode ser curto ou médio prazo. Enfim, cada pessoa é cada pessoa. Mas, assim, o que eu falo é não, não, as as reprovações vêm? Vêm. Isso é inevitável. Não desiste, porque você está sendo reprovado agora, mas o seu conhecimento que você estudou agora para essa prova, ela se acumula para a próxima. Se a outra você reprovar de novo, o seu conhecimento está acumulando. E isso vai chegar um momento que você vai conseguir a aprovação. Ela vem quando você menos espera. É bem clichê. Quando você menos espera, quando você está assim, já joguei tudo para o ar e tal, ela vem. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu estava meio, eu fiz essa prova da Sejus meio assim, vou fazer, qual é que é? E ela veio. E, assim, eu fiquei bem, bem feliz, bem, assim, feliz pelo momento que eu estou passando agora também, de ter um filho recém-nascido também. E, assim, concurso é o que o William Douglas sempre fala, concurso não é para passar, é até passar. E não desistir. Essa é a principal dica, não desiste, não desiste mesmo. É interessante isso que você falou, você ter esse conhecimento de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o concurso, a área que você escolheu, a aprovação vai ser a médio ou a longo prazo. Você pensa, se você tivesse não estudado, não começado há anos atrás, pensando que seria a médio prazo, como de fato foi, hoje ia chegar de qualquer jeito. Então, hoje ia chegar com você sem aprovação ou com aprovação, tudo dependeu da escolha que você fez lá atrás. Então, às vezes, a gente acha assim, ah, médio prazo, não sei nem como vai estar a minha vida daqui a alguns anos, mas é com o curso superior, a gente faz ali o curso superior que vai demorar no mínimo quatro anos, quatro, cinco, daí depois a gente vê que aquele curso superior, aquele diploma, muda o nosso futuro. Daí a mesma coisa é o estudo pra concurso público, é cansativo, é difícil, mas eu nunca vi ninguém me dando entrevista triste, sempre falo, sempre ouço o que vale muito a pena. É, assim, é um caminho bem complicado, bem espinhoso, você se abdica de muita coisa, tive que abdicar de muita coisa, não tive, não pude fazer muita coisa, mas, assim, era pra um bem maior, era pra um objetivo maior, e eu sabia que uma hora ou outra eu ia ser recompensado. Isso é o que eu sempre tive em mente. Assim, ah, tô aqui, pô, tô numa sexta-feira em casa, enfurnado, estudando, e a galera tá lá na balada e tal, mas, pô, isso, assim, isso vai, eu vou ser recompensado uma hora. Isso vai, isso, com certeza. Vai poder tá lá na sexta-feira, curtindo, talvez nem uma boa que tá com o filho pequeno, mas vai poder esconder o lazer que quer ter, com a tranquilidade que já tem um cargo público aí pra chamar de seu. Então, aproveitar a vida com essa consciência tranquila, eu acho que vai ser mais aproveitado ainda, né? É, nossa, muito bom. Marcos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e parabéns. Eu te agradeço. E pra você que está assistindo, quiser conferir a entrevista do Marcos por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.